Boa tarde, gente, querida. Bem-vindas, bem-vindas. Boa tarde, professora. Olá, Gabriel. Boa tarde, Rosana, Lucas. Oi, gente. Ando-se, Leonora, Lucas, Mariana. Cadê? Rosana, Rosana. Tá com as duas Rosanas aqui. E a Yasmin. A gente tem esse tempinho no início, né? Que a gente adora colocar uma música pra gente começar a se inspirar. E aí, puxamos esse Altão de João hoje. Menina, a gente estava aqui antes, conversando sobre as perturias da vida. Antes de você falar isso. É, não, beijinha. É, eu estava aqui. Olá, pessoas lindas. Ô, gente bonita. Leonora. Rosana, Anderson, Gabriel, Rosana, Bia, Mari e Lucas. E aí, pessoas? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E aí, Joaquinha? Oi! Aqui, admirando também a beleza de vocês. Tudo bom, né? Que bom. O Anderson já esteve aqui com a gente uma vez. Né? Leonora também. Lucas, várias vezes. O Gabriel também. Eu acho que as meninas estão vindo pela primeira vez. É isso? Nada de tudo, não. Leidinha, falta nelas. Mas, olha, galera, a gente viu esses dias uns vídeos interessantíssimos. Eu assisti, conheci o vídeo de vocês, que vai ser exibido agora, logo mais. Achei incrível e também não vou adiantar nada agora, né, das conversas. Mas a gente hoje encerra essa temporada, que foi uma experiência muito curiosa, muito interessante. Então, tem muitos vídeos aí que a gente viu durante essa programação que vocês devem ver. Assim como o de vocês devem ser vistos. Vistos por muita gente, porque é muito legal. E aí, a gente pretende fazer uma programação para os 30 anos do CPBT, logo agora em junho. E a gente vai ver o que a gente faz com esse material. A gente quer que a gente tenha disponibilidade para isso e inventar um jeito. Porque o recurso que a gente vai ter é o virtual. Ninguém vai poder se reunir, porque eu acho que não vai ter... Não vai estar todo mundo vacinado até junho. E aí, a gente pensa em criar coisas para fazer essa festa. E pensar nesses vídeos e em outros e outras coisas mais. E vamos estar juntos. Sejam bem-vindos. É? Vamos aguardar mais alguém entrar ou não, gente? A gente pode começar, hein, Joca, Juliana, Yasmin... Alguém pretende dizer alguma coisa? Logo, agora, antes? Sim! A gente tem... Olha aí! Tem esse momento de recepção aqui, desse bate-papo de informes. E aí, a gente assiste os vídeos. E depois abre uma roda de conversa. O que a gente tem chamado de Diálogos Horizontais. Imaginando que a gente está na sala do... Na Diálogos Horizontais, sentado numa grande roda, conversando. Trocando impressões, ideias, sensações, sentimentos. E compartilhando afeto, ideias, produção criativa. Então, a gente tem feito assim. E aí, geralmente, as pessoas que estão assistindo comentam. E depois, o grupo, a pessoa, o ator, a atriz, o proponente, diz como foi o processo, fala alguma coisa a mais. E aí, tem sido assim. É. Ou também, antes, o proponente fala alguma coisa. Depois, a gente abre para a roda de conversa. Então, ontem nós tivemos a presença da Edla, que é do Arremate, coletivo Arremate. E teve um momento da fala dela inicial, só para introduzir um pouco a ideia do grupo, de como vocês se sentiram, o que foi que potencializou vocês a buscarem fazer o que vocês fizeram, o que a gente vai assistir. Então, assim, mas para dar uma chegada, uma introdução, e também uns minutinhos a mais, para que a gente possa esperar mais pessoas chegando. É bacana a gente informar a vocês que a gente está gravando, né? Rosana, seja bem-vinda. Fale, amada. Chegue na nossa magia Sabóia virtual. Boa tarde, gente. É um prazer para a gente estar aqui. A gente agradece... Eu estou falando a gente, porque eu estou falando, assim, como se eu fosse Rosana, Emily, Bia e Anderson, né? Que nós quatro fizemos o Paralelas. Mas eu acho que eu falo a gente também como o 32, né? Que é a nossa turma do CPBT, que foi a turma de 2016. O Paralelas é um filme diretamente envolvido com a história de 32, então não existiria esse filme se não tivesse a vida de encontro, né? Se não tivesse a vida de encontro convencial, no lugar que é o TJA, se não tivessem ouvido vários... vários encontros aí cabalísticos e espirituais, inclusive dentro do próprio processo que a gente conta. Eu não sei se a gente conta de uma forma que todo mundo vai conseguir entender. Eu sei que quem participou do processo consegue entender tudo, né? Dei de jantar aí, porque ela sabe do que eu estou falando. Mas por isso que é uma grande satisfação montar aqui nesse tempo com vocês. Para a gente é uma grande satisfação ter esse espírito meio de bailarina do TJA, né? Que sai do teatro na minha vida e continua vivendo lá para sempre, de alguma forma. Foi um prazer retornar ao teatro para fazer algumas gravações para esse filme acontecer. Está sendo um prazer estar com vocês aqui agora. E queria agradecer também aos nossos colegas de 32 que estão aí na turma prestigiando. E é isso. Todo mundo está assistindo ao nosso filme. Eu queria só comentar também, aproveitando a deixa da Rosana, para agradecer a todo mundo que está aqui. Principalmente lutar pela causa do teatro, né? O CPBT é uma instituição que tem tanta história e serve de resistência para a nossa categoria. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo com o CPBT em cena é incrível de revigorar, né? Os trabalhos que já foram feitos e o que os atores estão fazendo hoje em dia, né? Seja em live, seja em pequenos vídeos, pequenos curtos. Agradecer também mais uma vez aos nossos companheiros de turma e às minhas parceiras nessa produção do Paralelas. Foi um encontro meio por acaso, a gente caiu rebolado, assim. E deu certo. Que bom que deu certo e que bom que a gente está aqui para poder compartilhar, né? Obrigado. Então, gente, está dando para me ouvir? Oi, câmbio. Está dando para ouvir, né? Então, boa tarde a todo mundo. Eu também componho o time de Paralelas. Em Paralelas, eu fui a roteirista. E é isso, assim. A gente se encontrou. A ideia inicial... Eu já estou introduzindo a coisa, assim, sobre a história, a gente não vai ver o filme, mas, enfim, vamos lá. Ah, Doriadis, é verdade. Assim que eu vi o fundo da tela do Dan, eu dei uma risada porque eu achei muito interessante. Enfim, aí o Dan veio com essa ideia que ele estava com inquietação muito grande de como a gente lida, como é que o artista lida com essa pandemia, né? O papel da arte nessa história toda que a gente está vivendo. E aí, papo vai, papo vem, a gente foi construindo Paralelas. E, enfim, vocês vão ver agora e aí depois a gente vai pormenorizando o processo. Obrigada pelo convite. Saudades, professores, professoras. E é isso, vamos lá. Um cheiro. Eu não sei se ainda tem tempo que a gente pode... O vídeo não é tão longo assim. Ontem a gente viu um de 33 minutos e foi super tranquilo. O de vocês tem 17, então é tranquilo. Eu queria saber se é possível, assim, curiosamente, saber um pouco mais da história de vocês. Vocês fazem cinema, vocês trabalham com o quê, estudam com o quê? Eu fiquei curioso. Pode ser? Acho que pode. Rosana, tu quer começar? Eu posso ir falando. Tá. Eu gosto muito dessa pergunta porque, para mim, o CPB... Na verdade, 2016 foi um ano de grande reviravolta, para mim. Eu já estava saturado do meu antigo curso, que era um curso de letras. Agradeço muito por todo o tempo que eu passei lá dentro, tudo que eu conheci, os professores, as aulas, os trabalhos. Mas, enfim, eu estava muito saturado daquele academicismo, porque o curso de letras na UFC é muito academicista. E foi quando eu fiz a minha inscrição e passei para o CPBT. Já gostava de... estudar ou de me informar sobre arte, mas sempre de uma forma muito despretensiosa, nunca querendo fazer. Sempre naquela postura de espectador. E o teatro surgiu para mim como uma salvação, porque logo depois de 2016 eu abandonei o curso de letras. Pertinho de me formar, mas eu abandonei. Atualmente, nesse meio tempo, de 2016 para cá, eu fiz diversas formações em teatro, em dança, em audiovisual, em escrita dramática. E atualmente eu sou aluno do curso de bacharelada em dança. Vou me formar. Vai dar certo. E para mim, é por isso que eu acho que o Paralelas é como se fosse um grande presente que me veio depois desse processo todo. Porque teve como eu rememorar tudo o que foi em 2016, conhecer essas pessoas maravilhosas, me abrir de uma forma bastante verdadeira para esse universo das artes. Sempre a tensão de querer ser melhor do que ninguém, de ser contratado pela Globo, nem nada. Mas apenas fazendo o meu, meu pouquinho já ajuda a levantar essa bandeira. E hoje em dia eu não sei mais como respirar se não for através de alguma ação artística. Até mesmo em trabalhos mais burocráticos, como escrita de alguma coisa, relatório, eu sempre trago um olhar um pouco mais poético e não tão sisudo para a vida. então isso tudo graças ao teatro. Para mim foi assim. Oi, gente. Tem alguns amigos nossos falando aqui no grupo do WhatsApp com a gente que estão tentando entrar e não estão conseguindo. Não sei se aqui na técnica é a Yasmin dizendo que precisa do link. Nós todos só entramos com autorização, então eu imagino que esses outros amigos estejam precisando de autorização para entrar também. Será? Será que é isso? que está com você? Pergunta se eles têm o link, Rosana. A gente posta aqui para você copiar. Pronto, o Lucas postou agora. Eu acredito que sim. Eu vou mandar novamente. Só um minutinho, tá? A Bia acabou de postar lá no grupo. Perfeito. Então, dando continuidade aqui às apresentações, né? Então, gente, o Dan começou falando que o ano de 2016 foi um ano revolucionário na vida dele. Eu vejo essa data assim também. Na verdade, minha vida tem uns loops assim de quatro em quatro anos. Eu percebo coisas acontecendo e não estou falando das eleições, mas de quatro em quatro anos eu dou umas guinadas assim para lugares muito doidos. Eu dei uma guinada em 2016, eu acredito que em 2020 também aconteceu isso. Quando iniciei o CPBT, minha primeira formação é em jornalismo, né? Sou formada em jornalismo pela UFC 2015. Me formei e fiquei meio... Não vou dizer que perdida. Não, vou dizer perdida sim. Me formei e fiquei perdida porque não me encontrei dentro da profissão. Escolhi essa profissão porque gostava de escrever mas sem entender exatamente porque que tinha escolhido, né? Passei pelo mercado de trabalho, dentro do circuito de TV e rádio também, mas não me preenchi muito com isso, não. E, paralelamente, era funcionária da UFC, trabalhava no administrativo, setor burocrático, etc. Tinha tido experiências com arte, tanto na igreja evangélica onde muitos de nós começamos, né? Na adolescência, fazendo teatro, teatro de rua, pantomima, mulher adulta, essas coisas, sim. Eu fazia muito na minha adolescência, bastante. Mas, na época, não considerava isso arte, né? Não via... Não enxergava como arte, enxergava como evangelismo, como obra de Deus, mas não enxergava enquanto processo artístico. Já tinha tido experiências também na dança de salão, mais recentemente, já na vida adulta, vinte e poucos anos, mas também não via como arte, via como diversão, como lazer, né? Dançar faz bem, etc e tal. E o CPBT em 2016 foi o que me apresentou mesmo o conceito de processo, de processo artístico, processo artístico coletivo. Acho que foi, então, que eu entendi o que era isso, a dimensão disso e entendi que eu... Não sei se eu posso dizer que eu era artista, mas que eu queria ser artista, queria investir nisso, né? E foi. E foi acontecendo. E eu percebo também que acontece comigo um movimento que tem acontecido muito com a geração de artistas em que eu estou envolvida, que é um rolê multilinguagem, né? Eu não sei se isso é um desespero de se tacar para todo lado ou se realmente é porque o mundo ultimamente tem sido multilinguagem. Mas eu fui para a dança contemporânea, fui para o audiovisual, fui estudar dramaturgia, fui fazer curso no Porto Irassema, e fui pingando em diversas coisas diferentes, assim. E meu corpo atualmente tem bebido de todas essas experiências. A própria experiência do audiovisual, que é o que a gente traz no Paralelas, é uma coisa que eu já vinha trazendo desde a minha faculdade de jornalismo, né? Porque a conclusão do meu curso foi com documentário em audiovisual. Mas também foi um documentário que eu fiz em 2015 e não considerei que esse documentário era um objeto de arte, era um produto de arte. Não considerava assim. Talvez por falta de generosidade com o meu próprio trabalho, não sei. Também aprendi sobre generosidade com o CPVT, a bonedinha. E atualmente estou em alguns processos. Estou num processo com uma amiga muito querida que está aqui na sala, Mariana Bertini. A gente tem um processo há mais de um ano. Sei lá se vai fazer dois já. Sei lá se o tempo está tão embolado. Mas com o Mário eu tenho um para minhas filhas, que é um processo que a gente estuda memória, repetição, e invenção na ótica do ciclo de repetição da vida das mulheres e das nossas famílias e das outras mulheres e das outras famílias áreas. Estou morando atualmente em Redenção, aqui no Maciço de Batrité. Há pouco tempo estava morando em Acarapia, agora estou morando em Redenção. Tenho me dedicado a outros processos também em performance. Ultimamente, assim, semana passada apresentei o branqueador óptico-contaminação, processo também contemplado pela Aldi Blanc. E estou caminhando. E com os meninos foi um rolê de a gente se encontrar em abril do ano passado, se reencontrar em abril do ano passado, também nesse ambiente online, também por conta da pandemia. Não por conta da pandemia, né? Mas pela coisa da gente ter entendido que a gente poderia se reunir sem estar perto. Talvez. e o convite veio do Dan. O Anderson disse, gente, gosto muito de vocês, gosto muito de trabalhar com vocês, tenho saudade de estar surgindo esses editais aqui. Vamos aproveitar para se reencontrar, para se rever, para falar da nossa história e para transformar isso em alguma coisa. Porque eu acho que todas as turmas do CPBT encerram querendo continuar. É uma realidade. Só que a gente se depara com a vida, com o tempo, suas contingências e cada um vai para o seu lado. Alguns coletivos surgem, porque é foda. A nossa turma surgiu a Barrua, né? Que é o coletivo da Bia, da Mari, de outros que aqui não estão. Mas aí a gente fica nessa coisa, a gente quer se encontrar de novo. Como é que faz? E 2020, dentro de tanta desgraça, teve coisa boa também e o nosso encontro foi uma dessas coisas. E a gente traz em paralelas um pouco dessa memória. Eu queria falar só uma coisinha. Eu também sou do Paralelas, gente, eu sou a Beatriz. A pessoa do Paralelas que não falou ainda. Mas eu queria falar que, tipo assim, também não foi por acaso que o Paralelas surgiu, né? Inclusive esse nome Paralelas, porque dentro de 32, a gente traz um caminho marcado, né? A gente fala sobre o sertanejo que vira flagelado por conta da seca e que vira favelado por conta, né? De uma estrutura que a gente sabe que existe. E que a gente viu essa estrutura sendo muito fortalecida durante o tempo de pandemia. E que foi aí que o Dan, né? Ele chegou e falou gente, a gente precisa resgatar 32, porque tem tudo a ver com o isolamento e poder, né? Que foi, inclusive, o livro da Kenia que a gente estudou, né? Tipo, baseou muito para fazer a pesquisa para o 32, né? Então, é isso voltando de uma forma até mesmo ampliada, né? Muitas questões sociais, políticas, foram muito ampliadas durante a pandemia, assim. E foi uma forma da gente resgatar, da gente perceber também que o nosso trabalho não foi... O nosso trabalho ali de 32 não foi um trabalho que morreu ali, foi um trabalho que continuou. Coletivos se formaram, né? Como teve o Parada... Minhas Filhas, As Meninas, o Abarrua, que inclusive, gente, hoje tem estreia do Só da Caos, que eu fico aí o convite, 19 horas, no YouTube do Coletivo Abarrua. Enfim, e também de pensar também de que principalmente atores, atrizes, enfim, estavam nessa situação de pandemia em que a criação, que a apresentação estava, assim, totalmente, meu Deus, para onde ir? E tal hora quando o Anderson chegou, né, com essa proposta para a gente seguir esse documentário, esse filme, esse projeto audiovisual, também que a gente foi tendo que aprender a mexer com várias linguagens, porque é isso, assim, a gente está aqui em forma virtual e é isso que a gente tem e é isso que a gente pode fazer e é assim que a gente pode continuar vivendo para continuar criando. E como todo mundo falou um pouco da sua trajetória, eu vou falar bem rapidamente, só que eu sou formada, na verdade, em cinema pela UFC e, assim, para mim, estar no CPBT foi muito importante justamente para trazer essa generosidade dentro da minha própria arte, que foi uma coisa que a Rosana acabou de falar, né? O CPBT me ajudou a ser generosa com a minha própria arte e a me perceber artista e eu levo essa forma de processo de criação do CPBT, eu acho que eu levo para todas as áreas da arte, assim, que eu, de alguma forma, pingo aí. E é isso, gente. Bom, vamos lá, sobre a minha trajetória na arte, eu comecei a estudar arte em 2014 e antes disso eu trabalhava na construção civil, da construção civil para arte tem uma certa distancinha mas é isso, eu trabalhava na construção civil, eu não me via ali, rompi tudo e fui estudar arte. É isso, assim, foi de papum, assim, decidi romper e estudar arte. E aí, saudade, mandinha, cheiro. Aí, eu comecei na arte através da fotografia em 2014 na rede Cuca, no Cuca Che Guevara da Barra. Comecei estudando fotojornalismo no Cuca. E aí, foram seis meses de curso de fotografia e a partir do momento que eu aprendi um pouco sobre fotografia eu decidi fazer cinema. É, a apresentação, me sentindo na sala na Adipopo Savoy. Eu estou repetindo os comentários que eu estou vendo porque aparece na minha tela. Vem aqui, aí eu fico lendo o comentário que aparece ao mesmo tempo que eu fico falando. Vamos lá. Aí, é, eu entrei no cinema em 2015. Em 2014, eu estudei fotografia e aí, a partir da fotografia eu decidi estudar cinema. Quando, é uma coisa interessante, porque quando eu comecei a estudar arte, eu, hoje, hoje, eu sei que eu não sabia bem o que eu queria. Eu sabia que eu queria estudar arte. E aí, a maneira inicial de eu me ver dentro da arte era na fotografia. Até então, é, verdade, até então, é porque a gente vai vivendo e a maneira como a gente interpreta a nossa própria vida vai mudando. Isso é interessante. Mas, até então, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer na arte, mas eu sabia que eu queria estudar arte. E aí, eu comecei na fotografia, fui para o cinema, não consegui concluir o curso de cinema da UFC, enfim, os intempéries da vida, não concluí, fiz metade do curso. Mas, nesse meio tempo, eu também encontrei o teatro, né? Encontrei o teatro em 2016. Através, fiz uma pequena oficina antes e logo depois já entrei no CPBT, né? Na turma de Neidinha, Castelo Branco, turma noturna. E aí, fazer, quando eu entrei no teatro, foi um mergulho muito profundo, assim. Eu sei que na época que eu entrei no teatro, eu meio que, é, fui, meio que priorizei mesmo o teatro. Quando eu entrei no teatro, eu dei essa priorizada, não. Meio que o cinema foi ficando, um pouco de lado, digamos assim. De lado é, é difícil dizer de lado, porque depois eu continuei fazendo cinema de outras formas. Mas eu priorizei muito o curso de teatro, porque foi um lugar onde eu, onde eu me encontrei bastante, né? Na cena, é, no palco, na sala de ensaio, no convívio em grupo, nas conversas, é, na maneira de você fazer arte, assim. eu acho que uma das grandes heranças que a gente ganha do CPBT é a maneira como se faz, o modo de fazer. O modo de fazer, assim, extraordinário. É um modo de fazer que a gente encontra em poucas outras áreas da vida, seja, mesmo nas áreas artísticas. O modo de fazer arte, o modo de convivência, o modo de produzir algo, de criar algo, o que a gente aprende no CPBT, é único. assim, é um modo que não se repete facilmente na vida. Eu acho que é uma experiência única mesmo, assim. E é meio difícil depois sair do CPBT, porque, é, primeiro que Neidinha é a famosa bruxa, que uma vez que você é aluno dela, você é eternamente aluno dela, não tem como, é, é, isso, uma ideia, mestrona demais. A gente aprende muito com Neidinha, não aprende só sobre o teatro, mas aprende sobre a vida, aprende sobre nós mesmos, inclusive, por causa do estilo de criação, o estilo de convivência que ela, que ela possibilita para os seus alunos. Ela possibilita um estilo de convivência que faz a gente se aprofundar em nós mesmos e se aprofundar no outro. É um negócio assim, é uma alquimia, é um babado louco, o barato é louco. E aí, é, enfim, aí ainda sobre a trajetória, né, fotografia, depois cinema, teatro, e é isso, assim, essas são as, é a minha trajetória na arte, então, é desde 2014 para cá, temos aí seis anos, seis, humilhos anos, que eu estou frequentemente lidando com arte. Aí, hoje eu sou aluna de letras, né, hoje eu estudo letras, e, tenho essa herança da dramaturgia, o que eu quero pesquisar hoje em letras é dramaturgia, sabe, eu vou ver se eu consigo linkar uma coisa na outra, para não pular das artes para letras e abandonar, porque é uma coisa que eu acho que não precisa, né, e é isso, essa é a trajetória, assim, aí na maioria do tempo que eu fiquei, que eu trabalhei no teatro e no audiovisual, eu trabalhei muito com dramaturgia a partir de 2017, tanto sendo co-dramaturga de 1932, no sentido literal de escrever o texto do Espesargo de 1932, como na época eu também fazia parte do laboratório de audiovisual do Porto Iracema das Artes, que na época era laboratório de audiovisual, hoje se chama laboratório de cinema, na época era laboratório de audiovisual, agora laboratório de cinema, e é isso, foi paralelo, foi uma coisa paralela, paralela, mas foi uma coisa paralela de, ao mesmo tempo que eu estava na sala de ensaio com o CPBT, isso em 2017, na sala de ensaio com o CPBT, criando o 32 em cena e escrevendo, eu também estava no processo de laboratório de cinema no Porto Iracema, então eram dois roteiros, um focado em dramaturgia do audiovisual e o outro focado em dramaturgia do teatro, que tem a raiz no mesmo lugar, porque a filosofia foi dentro disso, filosofia, pode crer, pode crer, aí, é, depois tu fala sobre isso, Juliana, sobre encontrar filosofia no teatro, já está, tu fala sobre isso, só quando eu estou aqui, rapidão, aí, tá, tá certo, aí, é, a dramaturgia foi, foi isso, assim, foi parte audiovisual, parte teatro, e a gente sabe que a origem, e é engraçado que a origem da dramaturgia geralmente é a mesma, tem a espada de Aristóteles, drama clássico, tarará, inclusive hoje, olha como os encontros, eles acontecem, hoje, é, um dos alunos do CPBT da nossa turma de 32, que é o Vini, ele está compondo, é, um, uma pesquisa teatral no CCBJ, e aí, ele, com outros alunos do CPBT, mas da turma posterior, que é a turma de retalho, que é Daniele e Rodrigo, estão compondo essa pesquisa, e me convidaram para ajudá-los, enfim, para colaborar na pesquisa com a oficina de dramaturgia, então, hoje, além disso, eu também faço a oficina de dramaturgia com eles, né, e, enfim, a gente está conversando muito sobre dramaturgia nesse período, nessa semana, nesses dias, e é isso, aí, no Paralelas, por que eu estou falando de dramaturgia? Porque no Paralelas, eu fui a roteirista, né, e, devido à distância, literalmente, à distância, porque eu moro em Tauá, hoje, eu moro a 350 quilômetros de Fortaleza, né, são seis horas de viagem, é longe, então, eu não podia estar perto, eu não podia estar nas gravações, eu não podia estar na filmagem, eu não podia estar, enfim, nos encontros presenciais e síncronos, então, coube a mim um papel de roteirista que era o que eu podia fazer enquanto Paralelas. Enfim, aí, deu certo, enfim, a gente apanhou um pouco, porque fazer roteiro de documentário performático é uma coisa, não é muito fácil, não é muito fácil, pensar no documentário performático, gente, é uma coisa complicada, mas, deu certo, saiu o trabalho, a gente vai ver já já, e, depois que a gente vê o filme, eu acho que eu posso falar um pouco sobre como foi pensado esse roteiro, né, aí eu acho que seria interessante falar isso depois que a gente vê o filme. Sim, legal, legal. Obrigada. Perfeito. Pois então, acho que está na hora da gente ver o filme, que a galera já chegou e os depoimentos aí de apresentação foram escândalos, arrasou. Vamos para frente? Então vamos lá, né, Yasmin? Há um vídeo paralelas, futuro pretérito, que é um documentário. Tchau, tchau, tchau. Mil e quinhentos Mil e quinhentos Mil e quinhentos Mil e oitocentos De oitenta e oitenta e oito Mil e novecentos e sessenta e quatro Dois mil e sete Mil e novecentos e trinta e oito Existe um passado Que se recusa a ser passado Enquanto fala-se em iminência de futuro O futuro Sempre iminente Sempre preso ao presente E este sempre exausto de passado Saudosos da promessa de futuro Nós não temos respostas E encontramos conforto na espéria E estamos sempre no agora Inventando memória Saudosos de futuro Esperamos no agora Inventando memória Saudosos de futuro Esperamos no agora Reaventado memória Saudosos de futuro Esperamos no agora Inventando glória Saudosas de futuro Esperamos no agora Que vergonha, que vergonha Buscar o sensacionalismo Em cima de algumas pessoas Que perderão as suas vidas Por ocasião Da possível contaminação do vírus Quando o Brasil chegou Aos 74 mil mortos oficiais Pela Covid O número real de corpos Já poderia facilmente Ter passado dos 100 mil Quando os mortos oficiais Alcançaram os 100 mil O número real de contágios Poderia ser 12 a 16 vezes maior Desde o começo Nunca houve testes Para todos Nem leitos Também não houve despedida Esse vírus A gente vai ficar livre dele um dia Agora não podemos É lá na frente Deixar um país de miseráveis De desempregados Então paz, tranquilidade Para quem tem fé Papai do céu Está conosco Acredita em Deus Ele não está preocupado Porque ele tem médico bom Ele tem hospital bom Ele tem remédio Tem dinheiro A única coisa que eu tenho Para me consolar agora É Deus Não tenho mais meu marido Eu não tenho mais nada comigo Eu só tenho Deus Música 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 Real ou inventada Nós optamos por contar esta história Duas retas paralelas Que dividem a cidade Como se fossem os trilhos de um trem 1932 Não posso fazer ideia De que cheiro tinha a cidade de Fortaleza Naquela época As fotografias não são capazes De trazer à tona Esse tipo de recordação E tem para mim Até mesmo as imagens Recebem a edição romântica De um tempo Que não volta mais Às vezes Imagino que a Fortaleza Aformoseada Pela bela época Daquele período Tinha na verdade O odor das ruas De terra batida Afinal Quem vê passeio público Não vê Praça dos Mártires Mas 32 Foi um ano De grandes mudanças A grande seca Logo chegou ao sertão E transformou Famílias inteirinhas De fortes e sertanejos Em fortes retirantes Estão dizendo Estão dizendo que lá na capital Vou lembrar tudo o que falo aqui É errado Ou comida Parece que até emprego Quando lá está dando Na espiral do tempo A história teima em repetir o enredo Embora pareça variar As personagens Nos currais do governo Havia o discurso humanista De auxílio aos retirantes Divulgado pela elite fortalezense 73.918 Esse foi o número oficial De concentrados Alvos do descaso Da fome E de doenças A quantidade de mortos Jamais foi contabilizada Embora caíssem nas valas Oito Nove Dez corpos por dia Os sertanejos Que ficaram na capital Após terem saído De suas terras E sobrevivido Aos campos Ergueram morada Às beiras dos trilhos E nos arredores Dos currais A essa altura Já haviam erguido Boa parte Dos edifícios Da então fortaleza nobre A elite Continuaria especulando Sobre suas moradas E não se limitaria Aos trilhos Porque esses números Não vão impedir A gente De entrar Nas nossas casas Tudo aqui tem dono Ninguém sai daqui 25 anos Vai fazer no dia Nove de dezembro Agora de 2020 Boa tarde pra Muito feliz Ter vindo do São João Do Tauaco Pra cá Eu vim pra cá Numa necessidade Muito grande Rezava muito E até hoje Eu faço questão De dizer Que foi através Do texto Da misericórdia Misericórdia do Senhor Que eu rezava Todo dia Três horas da tarde Que Deus me mostrou A graça De eu ir procurar O padre Que o pára Por lá Da igreja Do São João Do Tauaco Padre Fernando Cabral Até hoje é o mesmo E foi o padre Cabral Quando eu contei a minha história Que ele se emocionou Ele ficou muito tocado Aí ele disse Procure os Vicentinos A vila A violência Ao todo Eram 45 casas Nove foram negociadas Atualmente 36 famílias A cada dia que passa O capitalismo Quer vencer Todos os direitos Que as pessoas têm A cidade Porque a cidade Ela não é feita Só para os ricos A cidade é feita Para todo mundo Todo mundo tem direito De ter uma moradia digna Eu tenho muita gente Que é pobre Tem uma história De dizer assim Pobre brigar com rico É só para perder Eu não concordo Eu acho que a gente Tem que brigar mesmo Se a gente não tivesse Brigado aqui Para ficar na vila A vila não está mais No canto não Aqui já tinham sido Constrido duas torres Caríssimas Belíssimas Estava tudo habitado O pessoal faturando E a gente morrendo De sofrer Já idosos Todas as dificuldades Num bairro distante Com difícil acesso Para tudo De outubro São quatro anos De permanência De vitória Que ninguém Na vida Nessa cidade Imaginou Que a gente conseguisse Ficar aqui Esses quatro anos A luta continua É realmente engraçado Como a arte Tem o poder De criar o mundo Lembro da empolgação Que foi ter feito A minha inscrição E passado No CPBT Foi justamente Em 2016 Ano de muita turbulência Política e social Iniciamos com uma grande turma Em que era fácil Se perder lá dentro A sala Nadipa Apsaboya O anexo Sena O próprio TJA O teatro Através do CPBT É político É um laboratório Para a vida Os olhos do ator Não são somente Um reflexo Da sociedade Mas são olhos Criados em um eterno Processo De formação Contínua Se a gente Apresentou Dez vezes Ou nove Ou vinte Ou quinze Deveria ter sido Seria um espetáculo Para ser apresentado Mais vezes E que muita gente Teria que ver Esse espetáculo Por que Vocês estão fazendo Esse projeto? Falando de isolamento Falando de De confinamento Né? Por conta do Coronavírus Por conta desse Vírus que está aí Que está assolando O mundo E que a gente Tem um governo Um presidente Que não estimula Nada Pelo contrário Ele desestimula Enfim É tão louco Eu espero Que em dois mil e vinte e dois Nós Nós possamos tirar Esse presidente Que está aí Espero que Haja logo Uma vacina Contra essa história E que essa vacina Nos traga Esse ânimo Será que a gente Passa a voltar Aí eu venho aqui Nessa sala Essa sala Esse teatro Aberto Onde as pessoas Da praça entram Onde artistas Circulam E nós estamos E nós estamos Nesse momento Tudo fechado As portas Fechadas Eu fico até Um pouco Travada E digo Meu Deus Quando é que nós Vamos retornar A gente tem que arregaçar As mangas E lutar E lutar pela nossa Pela causa da arte Pela causa do teatro Pela causa do artista Enfim Enfim O momento é de luta Entende? O momento é de luta Porque nós estamos confinados Nós estamos isolados Nós estamos distantes Nós estamos Nesse lugar Da história Onde vocês falaram De 32 Entende? Estamos assim Mas aí eu quero Sabe? É isso Recebido em 11 de setembro de 1957 Às 10 horas da manhã Respondido em 12 de setembro de 1957 Às 22h30 Meu querido Vladimir Quanta saudade Essa carta é muito anterior A era do WhatsApp Mas parece-me que Aspirante Vladimir Farias Já naquela época Gostava de manter Um certo controle Sobre a visualização De suas correspondências Como sabes Esta é a segunda vez Que lhe escrevo Entretanto ainda não obtive resposta O que me leva a isso É a quase felicidade Que sintam estar na praia de Iracena Onde tantas recordações me traz Nas suas andanças pela cidade Anderson encontrou o documento De seis décadas intacto Repousando tranquilo Em meio a escombros e lixo Escombros, talvez Parecidos com os da Vila Vicentina da Estância Eu queria tanto, tanto mesmo Que neste momento Você estivesse aqui Ao meu lado Nesta sacada Onde eu estou só Olhando para o mar Com o vento frio a bater em meu rosto E sendo iluminada Exclusivamente pela lua Mais do que o disparador da criação Das primeiras personagens De 32 A carta era uma máquina do tempo Nos ensinou que as coisas passam Dão lugar umas às outras Se sucedendo no tempo-espaço Percebemos que em nossas mãos Ela voltava às suas origens A numeração atualmente inexistente Remete à exata localização Dos anexos do Teatro José de Alencar Prédio inaugurado em 1991 Na mesma rua 24 de maio Querido Muriçoca, saudades Querida Nadia Papi Saboia, saudades Querido Mestre Boca Rica, saudades Querida Bailarina Fantasma, saudades Queridos Teatro José de Alencar, saudades É no aqui e agora que imaginamos E sonhamos o futuro de dias melhores E para nós, é na arte que criamos vida Fazemos e criamos para nos realizar enquanto humanos Ou mesmo para não morrer de tédio Seja no teatro, no palco, nas ruas ou nas telas A importância da arte é resistir e transformar O que fazemos vida? É na arte que criamos vida E adem, é na arte que criamos vida Obrigado. Joca, com você, Joca. A gente fica é mudo, né? A gente fica é mudo. Bom, tem muito barulhado, com interferindo aí. Mas, assim, a galera aí da produção do vídeo, de certa forma, já falou no comecinho e a gente combinou que agora a gente queria ouvir as impressões das pessoas que estão aqui vendo pela primeira vez, né? Pensando naquela nadissa boia virtual que a Juliana falou há pouco, vamos imaginar, então, que estamos na roda. E aí a gente abre para quem quiser comentar alguma coisa, um ponto de partida, um elemento da história, da estética, da investigação. Vamos puxar o fio aí. Quem quer puxar o fio aí da conversa? Oi. Diga lá, Eleonora, puxa o fio. Bom, eu fiquei muito emocionada, está difícil aqui até falar, mas eu queria puxar o fio por uma coisa que, assim, desculpe a minha ignorância, eu gostaria de saber se essa Vila Vicentina resiste ainda ou se resiste, né? O Anderson está fazendo que sim, né? É bom, ainda bem, né? Ainda bem. É um alento. Muito bem, adorei. Parabéns, lindo demais. Me emocionei muito. Está difícil falar. Está difícil falar. Lucas? Eles atravessam tantos assuntos, nossa senhora, o direito à moradia, a visão sobre a cidade, esses prédios históricos que a gente vê, que por trás de tanta beleza esconde, carrega uma história ali, carrega tanta coisa. E eu digo assim, desde os cemitérios, que antes a gente tinha uma visão onde a gente tem outra, é até as construções do centro, o próprio teatro, a sala na Dipapi Sabóia, e aí a gente vai, entra na arte dessa saudade de estar lá dentro, de poder, poder estar em grupo, em bando, e através da política e tantas coisas. Também fiquei emocionado com o depoimento dessa senhora. E as imagens lindíssimas, muito bem, 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 arrumadas, e parabéns. Então, isso aí, muitas coisas. Valevi, comente aí. Valevi, comente aí. a Eleonora já iniciaram, né? E aí, depois vocês vão aí pegando fôlego e vão falando. A Eleonora está pegando fôlego aí para falar. Eu achei, assim, maravilhoso, porque e fico muito contente e os depoimentos anteriores de vocês tocam uma coisa que para nós é muito valioso, muito caro, muito importante, que é o lugar do encontro, que é o Teatro Zelenkar, né? Essa coisa centenária que está lá, mas no universo da subjetividade, o CPBT, com esse lugar de encontro para convivência e criação artística. E vocês se encontraram lá. E vocês continuam produzindo isso e replicando o desejo de continuar fazendo. Eu acho isso maravilhoso. E mesmo com a pouca ou talvez não muita prática com esse material de vídeo, vocês fizeram uma coisa incrível. Daqui a 20, 30 anos, quando a gente estiver num mundo talvez diferente do que a gente esteja hoje, vai ser um material de pesquisa e de estudo valiosíssimo para o contexto da história, que vocês trazem um recorto histórico e para o contexto da pandemia. E aí, algumas coisas do vídeo diretamente. No começo, eu vi uns elementos femininos muito curiosos da fotografia. Eu vi umas vaginas, a vagina da mãe terra na areia da praia. Eu vi umas vaginas em umas coisas de parede, em umas rachaduras de paredes. E aí, vocês trazem as imagens de vocês e a gente, como espectador, viaja. Então, eu estou nessa. Então, eu achei isso muito incrível. Aquela coisa forte que está ali sutilmente presente, eu achei isso incrível. Porque, mais do que nunca, de fato, as mulheres precisam ganhar, ganhar não, merecem esse espaço. Espaço para dizer do seu lugar de olhar o mundo. Ontem, a gente teve aqui a coletiva Remate e a questão girou também em torno muito do lugar da mulher e da fala da mulher e para nós, homens, e para mim, é muito importante perceber e viver e construir mais essa compreensão. acho interessante as dobraduras que vocês fazem com o material, porque vocês partiram de uma experiência teatral e vão, de repente, fazer uma sobreposição de imagens do teatro com as imagens da cidade. As imagens que, para nós, são cotidianas, que a gente passa ali na Praia de Iracema, mas elas são recortadas e enquadradas dentro de um contexto, a gente vê a cidade que a gente não vê e que a gente tem costume de ver, mas não vê de uma forma tão ampliada. Eu acho isso incrível. Então, essa sobreposição de imagens do teatro com a realidade da cidade e essa construção de uma nova dramaturgia que é um teatro, que é cinema, que é vídeo, a fusão das linguagens. Tem um determinado momento que a gente vê, claro, uma máxima que diz que a história é feita de repetição e de variação. Então, as coisas se repetem, mas elas têm a variação a partir de um contexto. Então, no teatro, a gente costuma dizer isso, a ação é variação, é repetição e variação. Então, quando a gente diz assim, poxa, em 1962 a gente viu a cidade invadida por pessoas que não tinham lugar para morar, mas a gente vai na Praça do Ferreira de noite ou de manhã cedo e encontra essas pessoas de 32, elas estão lá. Então, é uma repetição com uma variação, é um outro contexto, é pandemia, é miséria, é o fascismo no poder, esse desgoverno, então tem um aí, um descaso e uma repetição de miséria que poderia já ter sido resolvida. Eu acho que o vídeo traz os elementos também de rebeldia, dos momentos de conflito, de tensão, quando vocês tocam nos anos 60, com ditadura militar e vocês fazem um recorte inicial disso, e eu acho isso muito legal, muito importante, principalmente porque a galera, a moçada, mais jovem, muitas vezes falta a compreensão histórica desses momentos tão recentes. Acho que se a gente conhecesse minimamente um pouco essas situações passadas historicamente, a gente poderia estar mais seguro para enfrentar esse monstro e ter mais garra para fazer essa luta que a Leidinha fala tanto no depoimento dela. A Rosana falou no começo se reunir sem estar junto. Olha que legal. E aí eu fico pensando que na arte os obstáculos eles não são para ser encarados como intransponíveis. Na arte, o obstáculo é um exercício para a construção de algo que pode ser diferente. Então, para o artista, o obstáculo, a dificuldade e agora essa de não poder estar junto, nós de teatro, não deve ser um impedimento, deve ser um desenvolvimento de um exercício para a gente superar o que a gente tem que continuar fazendo. ninguém ainda está morto. Vamos continuar fazendo. E mesmo morto, o 32 é alimentado pelos nossos mortos. Os nossos mortos que a gente quer de novo reavivar para dizer, olha, eles são causa. Eles são a nossa causa. Então, acho isso curioso e interessante no processo. A Emily falou algo no começo, que eu acho curioso e interessante quando ela vai falar e vocês, o Anderson também, os meninos falaram do modo de fazer, do modo de fazer. Então, estar no CPBT foi descobrir um modo de fazer. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque a gente no CPBT defende um projeto pedagógico que está lá, ele existe, existe uma ideia, existe uma coisa construída, ele pode ser compartilhado na sua estrutura, a gente tem, a gente compartilha esse documento, é um documento que precisa ser reconstruído sempre e vocês têm uma participação, uma colaboração muito importante nisso, porque vocês, o CPBT é da comunidade, é de quem faz, é de quem vivencia. Então, propagar o CPBT é uma forma também de demarcar espaço para a construção de outras subjetividades, porque outras pessoas vão vir, o CPBT está aí fazendo 30 anos, então, acho muito legal a importância que vocês dão a isso. E a, acho que foi a Emily que foi fazer, o primeiro contato com a arte dela foi no Cuca, então, vocês vejam a importância dos equipamentos culturais que querem destruir, eles estão aí para acolher. Então, a gente tem que fazer dessa coisa a nossa luta. E o Paralelas, o 32, com o próprio nome do grupo e o vídeo traz, nos possibilita questionar isso e a gente teria, assim, muitos dias e muitas outras conversas para se debruçar em cima dessas questões todas que vocês trazem. Como o Neidinha falou e como a gente vem repetindo aqui, esse vídeo precisa ser visto por muitos anos e por muito mais pessoas. E por isso que eu digo, eu acho que a gente na programação dos 30 anos PBT, a gente pensa em pegar esse material, convidar vocês para participar para que a gente possa em outras plataformas atingir mais pessoas para mais conversas. Eu acho que a gente tem que ir fazendo o nosso trabalho aqui de luta e de formiguinha e que é esse. Então, assim, eu estou encantado com a composição estética, a dramaturgia muito bem cuidada, o conteúdo histórico, o conteúdo histórico em imagens, não só textual, não só literal, mas também em imagens. Como eu falei, a cidade muda, as pessoas mudam daqui a 30 anos, a gente vai ver esse vídeo se a gente estiver vivo e vai dizer, olha que curioso, olha como era, olha como é, olha como está. e eu acho que é um material riquíssimo nesse sentido. Então, assim, eu acho que falei muito, eu tenho muita coisa para falar, mas vou parar agora para ouvir vocês de novo e nós temos um tempo aí que a Juliana costuma ver. Então, muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Que bom que vocês estão fazendo isso, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão em Tauá, em Fortaleza, em Redenção, mas que estão pulsando. Muito obrigado, lindo. Parabéns, parabéns. Eu queria só fazer... Linda fala, Joca, um estocante. Fala, Leonora, vai. Pega o incluso. Eu espero ser rapidinha, porque eu falo demais, mas na hora eu estava emocionada. Uma coisa que eu achei muito interessante foi futuro pretérito, né? Me lembrou imediatamente futuro do pretérito, né? Quer dizer, faria, seria, né? Eu sou do tempo, né? Quando eu era criança, era o Brasil, o país do futuro. E esse futuro não chegou. Não chega nunca. É desesperador, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Seria, seria um país se não tivesse tanta politicagem, tanta corrupção, tanta coisa contra a gente, né? Aí, isso eu achei muito interessante no título, né? Futuro pretérito. Aí eu queria só fazer esse comentário a respeito disso. Eu achei interessante. Deixa eu pegar a ponta do que a Eleonora falou, porque cai no que eu ia solicitar de vocês, né? A fala do Jota já foi muito carinhosa, muito abrangente, muito, assim, me contempla. Agradeço muito às meninas, meninos, por terem me conectado à nossa história através do teatro. Essa coisa estranha que a gente está inventando, ninguém sabe se chama de cinema de vídeo digital, ou se chama de todas essas coisas. Porque a gente já botou dança na nossa vida, já botou, foi tudo. E aí a Emily tinha comentado que queria falar alguma coisa também a mais sobre o processo. Eu gostaria de ouvir. E eu me lembro como se fosse hoje. Meidinha, ali embaixo naquela praça mexe Boca Rica o tamanho dos teus olhos, olhando para mim, Juliana, tem uma carta, não sei o que, mas lá é a magia do teatro acontecendo. Mulher, como assim? O que é isso? Vocês estão com um presente divino, não sei o que, dos deuses do teatro, o que está acontecendo? O que vocês vão fazer com isso? E aí a coisa toda acontecendo. E aí eu fiquei muito curiosa e queria ouvir mais. E de fato a gente tem um tempo, né? Vai dar 4h10 agora, acho que a gente pode se estender um pouquinho mais, ficar mais esses 10 minutinhos se vocês toparem. E aí eu passo a palavra para as meninas, se vocês puderem falar um pouquinho mais para a gente. Oi. Oi, 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 oi. Vocês estão me ouvindo direito? Está tudo bem. Sim, é que eu acabei de tomar banho e o cabelo está todo lambido. Oi, gente. Olha, é o seguinte, eu estava assistindo o vídeo, fazendo um monte de coisa e assistindo, mas deu para me pegar sim alguma coisa. Eu queria só entender, perguntar aí para os meninos que essa data é de 1932, ele se refere ao período da seca ou foi ao período da luta contra cólera, varíola, aqui no Ceará? Ou são as duas situações juntas e que está se contra... e que está vindo para os tempos atuais? E aí, é campo de concentração. Deixa eu desligar meu microfone também. Está dando certo. Rosana? Gente, eu dei uma interferência aqui, foi mal. É que eu estou com duas contas, né? Mas, sobre a sua dúvida, Carla, campo de concentração que no Ceará a gente inaugurou, né, antes da Alemanha nazista, campo de concentração devido à seca de 1932, que também foi simultâneo à Revolução Constitucionalista, à Guerra de São Paulo, na qual o Muri Soca, do nosso teatro, ele quase ia lutar na Guerra de São Paulo. Aí ele não foi, porque o quartel ele ficava ao lado do teatro. Aí ele foi se alistar e eu vou ficar por aqui mesmo. Aí ficou. É por causa disso. E, Carla, teu microfone está desligado. Ai, está pronto, pronto, pronto. Desculpa. Assim, o vídeo realmente é muito bacana. A gente vê, são várias situações em tempos diferentes. É um passeio pelo tempo, pela história, pelos momentos, pelos eventos reais da época e os atuais também. E como o Joca falou, né, e outras opiniões aí também, a coisa continua do mesmo jeito, né? O tempo vai passando, mas o passado está o tempo todo se confrontando com o presente nesse sentido, né? Que as coisas não vão mudando e que tudo depende da... Infelizmente, né? Mas é assim mesmo. Tudo vai depender da gestão política, né? E sempre eu tenho percebido que todos os vídeos, todos os artistas, tudo o que é feito está sempre nessa crítica, né, do atual governo, que afinal de contas, a gente tem que realmente fazer essa crítica, a gente tem que bater nessa tecla. É uma obrigação nossa de fazer isso, porque a gente sabe que a cultura é que realmente se impõe nesse sentido mesmo de criticar essa coisa, esse tipo de poder que está aí, né? Esse tipo de governo que nós temos, né? Que na realidade não nos engrandece em nada, só nos diminui, que é um governo que nós sabemos que quer acabar com a história, quer acabar com a cultura, todo mundo aqui sabe muito bem que logo no início, até a história da ditadura, ele queria deixar claro que não existiu ditadura, né? Quer dizer que ele quis até, eu não sei se ele já se falou diante disso, mas ele quis até destruir a própria história, os fatos históricos comprovados e tudo mais, o cara quis até destruir. Então, assim, é muito importante que a gente continue batendo nessa tecla que os tempos passados, em 2020, 2021, a gente está fazendo a mesma coisa, fazendo a crítica a um governo que ele não consegue engrandecer a gente enquanto cultura, enquanto educação, e as mazelas sociais continuam acontecendo. Mesmo que as mazelas sociais poderiam não deixar de acontecer, mas poderiam ser minimizadas se caso nós tivéssemos um governo que fosse realmente humanitário, né? Então, está tudo atrelado a essa questão do poder, do governo, infelizmente, da cultura e tudo. Eu acho muito importante quando a gente assistir um vídeo, quando a gente assistir algum depoimento, escuta e tudo, que a cultura está o tempo todo batendo nessa tecla contra esse poder absurdo da política. Porque é necessário, né? Reafirmar o óbvio, eu acho que no semana passada quando a gente, quando eu participei do encontro, foi comentado exatamente isso. Acho que foi a Eleonora, por sinal, que falou que às vezes a gente precisa reafirmar o óbvio, porque tem gente que se faz de doido, tem gente que não enxerga. Enfim, mas só comentar que eu estou muito feliz com todos os comentários. Eu acho que tanto o Joca, quanto o Juliano, Eleonora, a própria Carla também, comentaram muito sobre como foi esse processo, né? Porque, na real, quando ele surgiu, eu tinha recém ficado desempregado, por causa da pandemia, minhas crises de ansiedade estavam lá em cima, e eu assumi o compromisso para mim mesmo de que, não, eu quero parar de brincar de ser artista. Eu quero trabalhar com arte mesmo, eu quero botar o meu trabalho como a Bia, a Rosana, comentaram, né? De ser generoso com o nosso trabalho, não colocar só em segundo plano. E eu tenho um carinho muito especial por 32. Eu aprendi muita coisa, não só do teatro, aprendi coisa que eu levo para a vida. E eu queria muito fazer um paralelo porque o que mais me chamou a atenção nesse momento de 2020 foi o isolamento. Isso me chocou muito. Porque eu não tinha ninguém com a arma apontada para a nossa cabeça e dizendo para ficar dentro de casa, mas a gente precisava, né? A gente precisa. E o isolamento, ele percorre a história de várias formas, né? Os sertanejos que se isolam do seu local de origem e buscam uma cidade grande, ou a elite abastarda de Fortaleza que se isola em suas casas com medo das doenças que essas pessoas traziam. Ou o isolamento das mães e crianças que ficavam nos campos de concentração enquanto os homens da família iam trabalhar nas grandes obras da cidade. E a gente, na verdade, quando eu cheguei com a ideia, eu mostrei essa vontade para a Rosana, para a Emily, logo depois para a Bia, da gente misturar e fazer uma baguncinha com o tempo, sabe? Mostrando 32, que foi uma peça de 2016, no momento atual de pandemia, que foi 2020, essa peça fala sobre 1932, com deslocamento temporal para a época da ditadura, na década de 60, mais ou menos, e todas as estruturas que a gente trabalhou no processo de criação de 32, que foi pelos três pilares, que é inimigo público, é marginalização, é marginalidade, estruturas de poder. Isso tudo percorre a história de uma forma cíclica que não se repete da mesma forma. E é mais como uma denúncia mesmo e uma saudade de todo aquele processo. Então, acho que todos os comentários eu fico muito agradecido, eu fico muito realizado com esse trabalho que a gente fez, sabe? O processo foi muito difícil, numa pandemia, sem se encontrar com... Eu com crise de ansiedade, perdi parentes, minhas colegas também, e mesmo assim a gente juntou esforços para produzir, para criar alguma coisa, né? Isso é um aprendizado profissional que eu trago para a vida, foi um processo que me fez amadurecer com um olhar mais crítico e generoso. Então, muito obrigado. E eu estou aqui com o pessoal, está aqui, todo mundo, quem seja todo mundo. Neidinha, mulher, fala também. Eu ia falar quando a Carla entrou, digo, fale, Carla. Nossa, eu fiquei muito emocionada, emocionada quando vi o vídeo, emocionada com as falas de vocês, emocionada com as histórias de vocês, emocionada com os depoimentos de vocês, e quando no vídeo vai entrando nos corredores ali do teatro para entrar na sala do CPMT, nossa, 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 é bem deles, viu, essa fala, dessa turma, nossa, é muito, muito, muito forte. é muito interessante o trabalho de vocês, eu vou repetir o que eu falei ontem, esse vídeo precisa ser levado para muita gente, esse vídeo, todo mundo precisa ver, Joca, a gente precisa passar depois para os alunos do CPVT, os alunos, os alunos, para a gente abrir um debate, eu falo enquanto aula, entende? O de ontem e o de hoje, né, enquanto aula, esses vídeos são muito importantes, né, então, sobre esse vídeo, nossa, que emoção, até porque me recordei totalmente de tudo, de toda a construção do espetáculo 32, que nos levou ao ano de 32, né, como foi interessante e doloroso, e é muito doloroso para o processo de criação, e que depois eu sempre falo para as minhas turmas o seguinte, dói, o processo criativo dói, é uma agonia, mas depois quando o espetáculo estreia, que vem os aplausos, aí vem o êxtase, por isso eu indico sempre o filme Agonia e Êxtase, e continuo ainda indicando. É quando o vídeo traz, né, ele faz a analogia geométrica dos dois elementos paralelos no espetáculo, no caso, o trilho, e no vídeo, a ponte, né, que são elementos paralelos que nunca se encontram, né, e ao mesmo tempo continuam o fio condutor da história, ou das histórias, a história oficial, que é a do poder, e as vividas, que é da coletividade, que a dona Fátima muito bem diz, nós, esse poder não vai nos, ele não vai nos pegar, nós somos fortes e nós temos que lutar, né, e também é muito interessante, aliás, interessantíssimo, como o grupo conseguiu a linguagem documental, épica, né, portanto, épico, lindo, onde traz o espetáculo as cenas do espetáculo como elemento desse documentário, como elemento, mais um elemento para esse documento. Também interessante quando o Joca fala que isso, que relembra todo o passado, né, quando se traz a história de 32, quando traz a história do ano de 32 e a história da vida, da Vila Vicentina, quando a gente fala das doenças, das pessoas que morriam lá nos campos, lá no campo de concentração, e hoje ainda as pessoas, né, é um passado que se recusa a ser passado, porque está aí, está sempre no presente, é presente, né, enfim, é muito interessante. E eu já falei, né, que mesmo trazendo as cenas, mas traz as cenas, não é a cena do espetáculo teatral, é a cena para o documento do vídeo, para o documentário, isso é muito rico, isso é muito interessante. e no fim disso tudo, gente, fica a nossa indignação. Os trilhos do passado, a gente sabe, e até onde eles nos trouxeram, até onde nós estamos. E para onde nos conduzirão? Para onde nós iremos? Como assim, nessa trilhada, nesse caminho, nessas duas retas aí paralelas, de um lado tem o poder, do outro lado tem a coletividade, mesmo, mesmo, mesmo a gente sabendo que a gente tem que lutar, não estou dizendo aqui que a gente, né, vai perder esse poder, e se continua, né, mas para onde? para onde é que nós vamos? Para que futuro nos conduzirão? Essas retas paralelas, para onde nos conduzirão? Quando é que nós teremos a autonomia para sermos os maquinistas dessa história? tracemos os maquinistas, as maquinistas dessa história? Lutemos, lutemos e lutemos. E aqui vai o meu grito de indignação. Fora Bolsonaro. Fora despresidente. Esse despresidente que desconstrói, desconstrói, desconstrói a saúde, desconstrói a educação, desconstrói a cultura. É isso. E ousa desconstrói a ciência. É isso. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora. É isso. Neidinha, eu só queria falar, vocês estão me escutando? Fale, querida. Oi, gente. Boa tarde. Estou aqui levemente engasgada, porque é muito forte ouvir todos vocês falando. É muito forte ouvir a Neidinha falando. Eu lembro que quando a gente faz a CPBP, eu também fiz parte da turma de 32, né? e a gente se juntava assim no final e todo mundo botava a mão assim, falava Fora Temer! E tipo, esse era o nosso grito, né? E aí é muito doloroso ver mesmo assim o caminho que o Brasil foi tomando, né? Acho que a fala da Neidinha, ela toca em muitos, muitos pontos, assim. ao mesmo tempo é muito forte ver que apesar de tudo, apesar de Neidinha dizer, né? Quando é que seremos os maquinistas dessa história? Neidinha, pra mim, é uma mulher que nos ensina a como pilotar o nosso próprio trem, assim, sabe? Isso é muito doido, porque é muito forte ouvir depoimento de Rosana, de Emily, de Dan e trazer o meu também que a partir do momento que a gente vivenciou o 32, o CPBT em 2016 as nossas vidas mudaram completamente e a gente acreditou que a arte ela podia de fato fazer a diferença nos caminhos que o Brasil toma de alguma forma ou de outra. A gente sabe que a arte estava até conversando esse dia de Sabar Rua a arte ela não vai ela não vai mudar o mundo completamente, né? A gente sabe sobre isso, mas ela abre frestas pra iluminar esses cômodos absolutamente obscuros. pressas poéticas, né? O que vocês fizeram com paralelas é sobre isso, é sobre usar a arte pra falar do que não tá mais e pra falar do que é bonito também, do que é potente porque a vida é isso, né? Ela é esse encontro e essa luta. Então, muito obrigada, gente, vocês são foda, eu amo do fundo do meu coração, Emily, Rosana, Bia, assim, vocês são profissionais que eu admiro e que eu quero sempre estar perto. Parabéns pelo trabalho. Juliana, Neidinha, Joca também, são pessoas incríveis que tocam um projeto incrível dentro da cidade que é o CPBT que muda a vida de muita gente. Então, pra não me estender mais é isso. Beijo pra todo mundo e obrigado por hoje. Linda fala, Mari, acho que contempla muito os corações de todo mundo. Eu sou ex-aluna, então eu sou totalmente suspeita pra falar. Meu ano foi 2006, 10 aninhos antes de vocês. Vai estar acionada se coringas arrebatou. A gente lacrou. Foi assim, 32 e um, que nem todos vocês, se for dizer, o nome das pés de todo mundo que tá aqui também, a gente chega e se atropela. Mas quando eu olho assim pra cara dos meus colegas que fizeram coringas e a gente que tá na dança, a gente que tá no cinema, a gente que tá em outro cante, tem nada que é com teatro, mas a gente que tá no céu já em outro canto também. E é isso, e a vida segue. Que bom, enquanto a gente estiver aqui que a gente consiga dar nosso recado de trazer poesia, de trazer porrada quando precisa, de conseguir curtir, de que entender que esse respiro desse tempo perfeito de nós maquinistas lindos fazendo as unhas e aguardando as flores e não sei o que mais lá da paz infinita não acontece. As nossas flores, elas são agora também, né? Independente do que esteja, acontecer das nossas dores, a gente tem que saber olhar pra essas flores também no nosso agora. Se a gente for sempre ficar dizendo puta que pariu, fora Temer, e agora volta Temer? Não, não sei mais o que a gente grita, a gente grita fora Bolsonaro, a gente sabe que a gente grita, então que a gente possa sempre estar gritando. Eu quero é trabalho, luta, é isso, Anderson. Anderson. Amores, o nosso horário está chegando ao fim, sinto que a gente está bem contemplado das falas, se alguém tiver o desejo de falar agora, fica à vontade, mas eu vou começando a dar, assim, os comunicados finais, só arrematando, assim, que a galera que participou produzindo seus vídeos, a gente vai preparar uma declaração pra vocês, bem legal, um certificadozinho, né? E que todo mundo fique atento, que a gente daqui a pouco está voltando a ter novos encontros, com certeza, com as turmas, né? Dos nossos alunos de 2020 que estão ativas, mas também com essa comunidade CPBT, essa família zona que a gente inventou de parir juntos a cada dia, que está fazendo 30 anos, que vão ser celebrados aqui nesse fim do primeiro semestre, né? A gente, pra março, tá muito em cima, mas provavelmente vai ser o mês que vai começar nossas próximas atividades, engrenando mesmo, no sentido virtual, né? Por enquanto, enquanto a gente sabe que a gente precisa se proteger um pouco mais e atacar daqui. Que bom que vocês estão na cidade de vocês. O Joca já comentou isso, mas a galera nos seus cãs, redenção, se aonde, mas ainda assim a gente consegue estar junto. Muito obrigada. Muito obrigada. Axé. Fiquem bem, fiquem bem. Cuidemo-nos. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Beijo. Até mais. Tchau, meu povo. Tchau, meu querido. Tchau. Tchau. Obrigada.